Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo a Itajaí, Santa Catarina. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de assinatura de ordem de serviço para ampliação das barragens Taió e Ituporanga. São obras para prevenção de enchentes. Acompanhe o evento que começa neste momento. Acompanhe o evento que começa neste momento. Acompanhe o evento que começa neste momento. Brasil, o sol imenso, o raio límpico de amor e de esperança derradece. Sem teu formoso céu de sol e límpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esmeralda, espelha, espelha, espelha e espelha e espelha e espelha e espelha. Podem tomar assento, por gentileza. Podem tomar assento, por gentileza. A seguir, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito municipal de Itajaí, Jandir Bellini. Boa tarde a todos e a todas. É com muita honra que eu cumprimento a senhora presidenta Dilma Rousseff, que nos honra aqui na nossa querida cidade de Itajaí com a sua presença. Cumprimento também o nosso governador, senhor Raimundo Colombo, que nos honra também com a sua presença. A excelentíssima senhora Edelia Salvat, ministra e catarinense, que nos honra aqui com a sua presença. A excelentíssima senhora Juarez Poticelli, presidente da Assembleia Legislativa. Senhores senadores Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldane e Paulo Bauer. A excelentíssima senhora Décio Lima, deputado federal. E eu cumprimentar o Décio, quero cumprimentar os demais deputados federais. Também em nome do presidente Juarez Poticelli, quero cumprimentar os demais deputados estaduais que nos honram aqui com a sua presença. Cumprimentar os demais ministros, as demais autoridades, convidados e o povo de Itajaí. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, é com muita honra e alegria que saúdo vossa excelência na qualidade de prefeito municipal, nesta sua primeira viagem a Itajaí como presidenta da República. A nossa pequena pátria, senhora presidente, desde já agradece a sua decisão de estar aqui conosco e entre nós, praticar atos de governo tão importantes e necessários ao povo de Itajaí e de Santa Catarina. Itajaí, presidenta Dilma, é hoje, com orgulho, uma das cidades progressistas e tem o maior porto pesqueiro do Brasil e o maior complexo portuário catarinense, sendo o segundo movimentador de contêiner do Brasil. Em 2012, movimentou mais de 10 milhões de TUs e para 2013, pretende crescer 10% na sua movimentação. Para estes bons resultados, senhora presidenta, muito tem contribuído o governo federal através da Secretaria Especial de Portos. Também devo agradecer, senhora presidenta, a contribuição do governo federal através das obras do PAC. Com elas, tem o município melhorado sua infraestrutura urbana e aos serviços essenciais do bem-estar da população, pelo que a nossa gente lhe agradece. Senhora presidenta, as razões de sua vinda à cidade de Itajaí são de grande relevância histórica e social. São as obras necessárias e urgentes para a contenção das cheias no Vale do Itajaí, que vão livrar a população de tantos sofrimentos, perdas humanas e pesados prejuízos materiais. Quero agradecer o empenho do excelentíssimo senhor governador de Santa Catarina, João Raimundo Colomo, que priorizou as ações de combate às cheias, não medindo esforços na execução dessas importantes obras. Vale registrar, senhora presidenta e senhor governador, que há exatamente cinco anos, em novembro de 2008, o Vale do Itajaí era assolado por uma das suas piores enchentes na história, que deixou marcas profundas na memória do nosso povo. Quero ainda fazer referências à promulgação da lei federal que garante a sustentabilidade às universidades comunitárias catarinenses. Antiga e justa reivindicação dessas instituições de ensino que espalharam a educação superior pelo interior de Santa Catarina, muito antes que o poder público pensasse em ofertar ensino universitário aos catarinenses fora da capital do estado. Quero, ao finalizar, fazer um convite, senhora presidenta, à vossa excelência. Esperamos mesmo em breve, quando da retomada das obras da nossa via portuária. A obra é esta de fundamental importância para a economia de Itajaí e tão aguardada por toda a nossa população. Senhora presidenta Dilma, vossa excelência veio a Itajaí encontrar gente amiga e agradecida e praticar atos de seu governo que tem a marca republicana e progressista. Seja bem-vinda. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o reitor da Universidade do Vale do Itajaí, presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, professor doutor Mário César dos Santos, o representante da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, senhor Vilmar Tomé, o representante da Associação Nacional das Entidades Católicas, padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, e o presidente do consórcio das Universidades Gaúchas, o senhor Ney José Lázari, para entregarem, em nome dos demais reitores aqui presentes, placa de agradecimento à presidenta da República pelo encaminhamento do projeto de lei que versa sobre as universidades comunitárias. Aplausos 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 Você acompanha a cerimônia de assinatura de ordem de serviço para ampliação das barragens Tayó e Ituporanga, em Itajaí, Santa Catarina. Neste momento, a presidenta Dilma recebe uma placa comemorativa, uma placa em homenagem, por encaminhar projeto de lei que trata das universidades comunitárias. Aplausos Convidamos o magnífico reitor da Universidade do Vale do Sul, do Itajaí Univale, professor, doutor, Mário César dos Santos, para a sua saudação. Excelentíssima presidente Dilma Rousseff, excelentíssimos ministros de Estado, em nome deles quero cumprimentar a ministra das Relações Institucionais, Idilí Salvat, excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, e sua equipe de governo, excelentíssimo prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, em seu nome quero cumprimentar todos os prefeitos, vice-prefeitos presentes, senhores senadores, de forma destacada, senador Cacildo Maldani e senador Luiz Henrique da Silveira, que foram incansáveis, inclusive o senador Luiz Henrique, foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no nosso projeto de lei das comunitárias. Deputado Juarez Ponticelli, me permita ampliar a saudação aos deputados, fazendo na pessoa também da deputada Ana Paula Lima e aos demais deputados, e Ana Paula Lima e o deputado federal Décio Lima são a egressa, senhora presidente da nossa instituição, o deputado Décio Lima, do curso de Direito, a deputada Ana Paula Lima, do curso de Enfermagem, e se conheceram aqui na Univale. Em nome do vereador Oswaldo Guerni, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, quero cumprimentar todos os vereadores presentes, em nome do reitor Padre Pedro Rubens, presidente da BRUC, do reitor Ney Lázari, presidente do Comung, do reitor Aristides Simadon, vice-presidente da CAF, saúdo os magníficos reitores, vice-reitores das comunidades universitárias brasileiras, em nome da professora doutora Amanda Maria de Borba, vice-reitora da Univale, saúdo os pró-reitores, dirigentes, professores das universidades presentes, especialmente a equipe Univale, autoridades do Poder Judiciário, e aqui quero destacar o doutor José Agenor Aragão, e o juiz federal, Zenildo Bodnar, meu orientador do mestrado, do doutorado, então não posso deixar de saudá-lo, lideranças estudantis, presidentes de centros acadêmicos, dos diretórios centrais dos estudantes, acadêmicos da Univale, das delegações das universidades catarinenses, esses acadêmicos são a razão de nossas ações, de nossos esforços. Senhora Presidente, falando como reitor, em nome de toda a comunidade acadêmica da Universidade do Vale do Itajaí, queremos expressar a imensa satisfação e reverência com que recebemos Vossa Excelência entre nós. É seguramente mais um momento histórico para a nossa instituição, um evento marcante que se soma à visita de outro presidente da República, Ernesto Geisel, em 1978, e mais recentemente ao então candidato, depois presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que neste mesmo espaço idealizou a criação do Ministério da Pesca e, posteriormente, em outro ato, aqui na cidade de Itajaí, formalizou a criação desse ministério. Tão especial quanto a sua presença e a de seus ministros de Estado e sua equipe, é a ocasião que nos reúne neste dia numa universidade comunitária. Como presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, e vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a BRUC, queremos, em primeiro lugar, agradecer a sua sensibilidade na sanção de uma lei que consagra uma expectativa de muitos anos, a de sermos reconhecidos pela natureza do que somos, universidades comunitárias. Instituições nascidas da ambição legítima de várias comunidades, que reconheciam que seu caminho de emancipação e desenvolvimento só poderia se fazer pelo amplo acesso de sua gente ao ensino superior. Hoje, nossas universidades dão um exemplo de um modelo vencedor. Só em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, nossas instituições concentram cerca de 65% a 70% das matrículas no ensino superior. Em nosso Estado, mais de 150 mil alunos perseguem seus sonhos matriculados em nossas universidades comunitárias. Isso foi possível porque houveram pessoas em nossas comunidades que personificaram o melhor de nossa nação, a capacidade empreendedora, o espírito de solidariedade e o impulso de ser protagonista na história. Senhora Presidenta, obrigado por acreditar na contribuição que nossas universidades podem fazer e farão pelo Brasil. A Lei nº 12.881, 2013, não só nos confere uma identidade jurídica própria, abre caminhos formidáveis para ampliar nosso esforço no Plano Nacional de Educação, o PNE. Através de termos de parcerias previsto na Lei das Instituições Comunitárias, poderemos, com poder público, nos incluirmos no desafio, nos programas e nos editais que converterão os recursos do pré-sal na grande transformação do país pela via da educação. Nossa história nos credencia para essa missão. Só a Univale, me permita, a título de exemplo, já conta com mais de 2.400 alunos matriculados pelo ProUni, além de 1.250 alunos que já concluíram os cursos superiores por este programa. E temos 2.731 alunos matriculados com os financiamentos do FIES. Na área da saúde, esse alinhamento aos planos nacionais pode ser observado na participação de nossos cursos, nos editais interministeriais do Programa Nacional de Reorientação Profissional, da Formação Profissional em Saúde, o ProSaúde, e do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde. Desde 2006, a Univale mantém Centro de Especialidades Odontológicas, que é a referência para quatro municípios de nossa região. Em parceria com a Secretaria de Saúde do município, mantemos, nesse campus, uma unidade de saúde da família, com três equipes de estratégia de saúde da família. Entre os serviços de saúde, um dos mais impactantes, entretanto, senhora presidente, é o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva da Univale, credenciado pelo Ministério da Saúde desde 2005, como serviço de alta complexidade, prestando atendimento a 53 municípios, da Foz, do Médio e do Alto Vale do Itajaí, totalizando mais de 9 mil pessoas que já receberam aparelhos auditivos. Ainda, na saúde, mantemos o único hospital regional infantil com atendimento predominantemente SUS. Na política educacional e na política nacional da formação de profissionais do Magistério de Educação Básica, o PIBID, tivemos aprovado projeto para 2014, com 894 bolsistas em licenciaturas, que envolverá 110 professores e 110 escolas municipais e estaduais da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA nos municípios da região. Estes programas e ações são exemplos de que se multiplicam e se ampliam em cada uma das nossas universidades comunitárias Brasil afora, uma atuação que é reconhecida em seu valor com a aprovação da lei das comunitárias. Senhora Presidenta, senhores ministros, permita-nos estender o pronunciamento para compartilhar essa conquista com muitos outros atores e agradecer-lhes pelo apoio indispensável nesta empreitada que exigiu a junção de numerosas forças. Primeiramente, as muitas comunidades catarinenses e gaúchas e brasileiras que participaram da gênese de nossas instituições, hoje capazes de distribuir serviços de saúde, assistência social e educação integrados aos programas do governo federal. Nossa gratidão ao leque de instituições comunitárias envolvidas na mobilização pelo reconhecimento deste marco legal. A Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a BRUC, em nome dos reitores Vilmar Tomé e do atual presidente Pedro Rubens, ao consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, comung, sob a presidência do reitor Ney Lázari, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, aqui representada pelo padre Pedro Rubens, a NEC, e a Associação Brasileira das Instituições Educacionais Evangelicas, a BIE. E, obviamente, o nosso reconhecimento aos reitores que foram reitores da CAF, que foram solidários e presentes partícipes desta campanha. Da mesma forma, nosso sincero agradecimento às bancadas parlamentares, especialmente à bancada de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, com muito empenho e destacada dedicação. entre deputados federais que tanto se empenharam, pudemos destacar, aqui presentes, o deputado Jorginho Melo e o deputado Pedro Kizai, e o deputado Décio Lima. O deputado Pedro Kizai, de forma destacada, por ter sido relator na Comissão de Educação da Câmara, e os senadores Paulo Bauer e Luiz Henrique da Silveira, aqui presentes, este relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para construir esse avanço, foi necessário articular todas essas forças políticas sensibilizadas pela causa da educação comunitária. Entre elas, estas forças políticas, a deputada federal, a então deputada federal e hoje ministra Maria do Rosário, que na fase inicial do pleito acolheu a frente parlamentar com entusiasmo em defesa das universidades comunitárias e hoje prestigia aqui. E hoje aqui prestigia a consagração de um esforço comum e também foi a subscritora do projeto de lei. Antes de finalizar, senhora presidenta, queremos agradecer a vossa excelência, a ministra Ideli, a ministra da Casa Civil e pela abertura, pela reabertura do prazo de cadastramento do programa de estímulo à reestruturação e fortalecimento das instituições de ensino superior, o PROIES, o que concede às nossas instituições a possibilidade de restabelecer a regularidade econômico-financeira e firmar parcerias com o poder público. Em ambas as iniciativas, a sanção da lei e a edição do projeto 6.809-2013, com urgência constitucional, sentimos-nos acolhidos em demandas que, entretanto, não são apenas nossas, são de milhares de pessoas, aqui e em todo o país, cujo futuro depende de nossas universidades comunitárias, que orgulhosamente escreve hoje mais um capítulo de sua história de autonomia e protagonismo. Movidos por um mesmo sonho de país próspero e justo, celebramos neste ano mais um passo à frente e em direção ao futuro e oferecer a mais brasileiros oportunidades de se incluírem no mundo pela porta da educação, sem a qual não poderemos cumprir o sonho de ser uma nação reconhecida internacionalmente, não só pela qualidade do seu futebol, mas principalmente pelos seus craques na educação, na ciência e na inovação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, assistiremos neste momento um vídeo institucional. Nas últimas décadas, Santa Catarina tem sofrido com as enchentes. 1983, cinco dias de chuvas intensas, o rio Itajaí a sul sobe mais de 15 metros, saldo 200 mil desabrigados e 49 mortos. 1984, novas inundações atingem o Estado. São 160 mil desabrigados e 16 mortos. 2008, o novembro mais chuvoso da história, 80 mil desabrigados e 135 mortos. 2011, fortes chuvas devastam várias cidades, 30 mil desabrigados e 3 mortos. 2013, o mesmo cenário se repete, porém, graças aos investimentos já feitos. Dessa vez, não há vítimas fatais. O Vale e o Alto Vale do Itajaí registram enchentes praticamente todo ano devido ao grande volume de chuvas na região. Assim, os catarinenses estão sempre esperando aflitos pela próxima enchente. Mas agora, esta situação começa a mudar. O governo do Estado e o governo federal criaram o maior programa de enfrentamento de enchente já feito em Santa Catarina. Ao todo, são 600 milhões de reais que estão sendo investidos em obras e ações para proteger o patrimônio e a vida dos catarinenses. Metade desses recursos vem do governo federal e a outra metade é de responsabilidade do governo de Santa Catarina. Entre as ações desenvolvidas, está a compra e instalação de um radar meteorológico. Localizado em Lontras, o radar irá cobrir 77% do território catarinense, monitorando todo o Vale do Itajaí e vai prever com antecedência tempestades, granizo e chuvas intensas, alertando a população para situações de risco. Outra medida será a construção de oito barragens na região do Vale do Itajaí para ampliar a capacidade de armazenamento e conter as águas do Rio Itajaí e a sua em caso de cheia. Entre as obras previstas, duas em especial representam o marco inicial do programa de enfrentamento de enchentes em Santa Catarina. São elas a sobre-elevação das barragens de Taió e Ituporanga. Com a elevação da altura das barragens em mais dois metros, a área de cada reservatório será ampliada, reduzindo assim os efeitos das cheias. Para se ter uma ideia da importância destas duas obras, juntas, elas garantirão um aumento da capacidade de contenção de 35 bilhões de litros de água, um volume equivalente a 14 mil piscinas olímpicas. A assinatura da Ordem de Serviço para a sobre-elevação das barragens de Taió e Ituporanga significa uma nova era no combate aos desastres naturais em Santa Catarina. A partir de agora, as enchentes que no passado deixaram quase meio milhão de desabrigados poderão ser evitadas. O Vale do Itajaí será protegido das cheias e as vidas de milhares de catarinenses serão salvas. Para uso da palavra, o ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Quero saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, ministro de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Delis Salvat, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, colega ministro interino de Portos, Antônio Henrique Silveira, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Joares Ponticelli, senador Cacildo Maldane, senador Luiz Henrique, deputados federais, Décio Lima, Jorginho Melo, Pedro Uxai, o reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Mário César dos Santos, o ex-ministro da Pesca e Aquicultura, Altemi Gregolin, secretário de Estado de Defesa Civil, companheiro na implantação desse plano aqui na bacia do Itajaí, e Milton Robos, os deputados estaduais, Aldo Schneider, Ana Paula Lima, Jailson Lima, Volney Morastoni, o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, vereador Oswaldo Guern, senhoras e senhores presentes, caros estudantes, presidenta Dilma e governador Raimundo Colombo, como nós vimos aí no filme que passou, estamos aqui iniciando, dando início à implantação de um dos maiores planos, ou talvez o maior plano de controle de cheias já implementado numa bacia hidrográfica do Brasil, aqui na bacia do Itajaí. Eu sou do Ceará, de uma terra seca, e me lembro bem quando era estudante de engenharia e conheci o Vale do Itajaí, porque eu já gostava de recursos hídricos nessa época, através dessa cheia de 1983. Naquele momento, a gente enfrentava, como sempre, ou quase sempre, uma das maiores secas no Nordeste brasileiro. Hoje, o Brasil vive uma realidade onde, no Nordeste, estamos vivenciando uma das maiores secas da história, período de recorrência de 60 anos ou mais, e, como sempre, de uma forma mais recorrente, no Sudeste e Sul do Brasil, outro tipo de evento extremo, que são as cheias. A presidenta Dilma Rousseff, desde que assumiu, não estava ainda no governo federal, era presidente da Companhia de Gestão de Recursos do Ceará, mas acompanhava de lá, estabeleceu, desde o início do seu mandato, a elaboração, a montagem de um amplo sistema nacional de defesa civil, ou a modernização do sistema. Uma das maiores articulações interinstitucionais que eu já vi na República do Brasil. Ministério da Integração Nacional, Ministério, a Casa Civil da Presidência da República, que exerceu uma coordenação muito competente, ainda exerce ainda na figura da ministra Gleici Hoffmann, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, órgãos como CPRM, a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais do Brasil, a Agência Nacional de Águas, ou seja, uma articulação de muito mais de uma dezena de órgãos. Dessa articulação, resultou o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres, lançado no ano passado pela nossa presidenta. Esse plano, ele contempla componentes desde um grau de sofisticação, como a implantação de uma ampla rede de monitoramento, baseada na implantação de centenas de pluviômetros automáticos e semiautomáticos, radares para poder ter um sistema de alerta precoce para essas questões cheias. A modernização da própria defesa civil através da criação de dois grandes centros de monitoramento e de alerta. O Semadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, o Senad, no âmbito do Ministério da Integração Nacional. Esses dois centros, com apoio de outras entidades importantes que detêm a inteligência da pesquisa do tempo e do clima no Brasil, tipo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura, ou o INPE, CPTEC, ligado também ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e centros de pesquisa e monitoramento estaduais, compõem uma ampla rede que são, que formam o coração de um sistema que é muito importante. Eu dou um exemplo de que aqui em setembro nós tivemos também eventos extremos aqui em Santa Catarina e um alerta enviado por esses centros com apoio aqui também de centro do Estado aqui de Santa Catarina, a própria Defesa Civil Estadual, conseguimos evitar danos maiores, principalmente em relação às pessoas. A Defesa Civil Nacional, que passou no governo agora da presidente Dilma por um amplo processo de reestruturação, ela tem uma ampla parceria com as Defesas Civis Estaduais. É um sistema hoje moderno e estruturado que pode não ser ainda aquilo que nós queremos, mas representa um avanço muito grande em relação ao que era no passado. Além desse Sistema Nacional de Defesa Civil, a presidenta lançou o chamado PAC Prevenção. Nós temos um PAC, além do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, que investe em vários tipos de infraestrutura pelo Brasil afora, foi criado um PAC específico para obras de convivência com a seca, obras estruturantes para melhorar a convivência com a seca no semiárido, e um PAC, dentro desse PAC, um componente para obras de controle de cheias e mitigação dos efeitos relacionados a chuvas extremas. Esse PAC Prevenção, no qual está inserida essa ação aqui que estamos iniciando, prevê o investimento de R$ 21 bilhões, R$ 19 bilhões, só em obras associadas a eventos de chuvas extremas. O Ministério das Cidades é o encarregado, em parceria com municípios e estados, implantar obras de contenção de encostas e drenais urbana nas diversas cidades do Brasil, e o Ministério da Integração Nacional, com uma parcela desse montante de recurso, quase R$ 2 bilhões, está encarregado de montar parceria com os governos estaduais e desenvolver obras de controle de cheias. Uma das parcerias mais profícuas é esta parceria que temos aqui com o governo do Estado de Santa Catarina, onde serão investidos R$ 600 milhões para executar obras de controle de cheia e ampliando assim a infraestrutura já existente aqui no Vale do Itajaí. Hoje estamos dando início à implantação desse plano, através da ampliação das barragens Estaió e a barragem de Itupuranga, aumentando... Itupuranga, é, Itupuranga, aumentando assim a capacidade de retenção de água dessas barragens e tornando mais efetivo o controle de cheias. Só esta ação que está se iniciando agora, que representa um termo de cooperação entre o Ministério da Integração Nacional e aí o Governo do Estado de Santa Catarina, R$ 60 milhões vai beneficiar já 20 municípios no Vale do Itajaí. É só o início dentro de um processo que teremos aí alguns anos para frente para resolver melhorar, mitigar os efeitos desses eventos extremos que deverão ser, estão sendo cada vez mais recorrentes. E estamos atuando não só no Estado de Santa Catarina, mas em Estado como o Rio de Janeiro, e Estados do Nordeste como o Pernambuco e Alagoas. Eu diria que hoje, com todas essas ações e com a vontade da nossa presidenta e dos governos estaduais, nós hoje estamos mais preparados e tenho certeza que vamos estar ainda mais preparados no futuro para enfrentar esses desastres naturais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Neste momento, convidamos o governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, o ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e o secretário estadual de Defesa Civil, Milton Obos, para assinarem as seguintes ordens de serviço. Nas obras de sobre-elevação da barragem de contenção de cheias de Itaió, juntamente com o senhor Sálvio Pedro Machado, representante da empresa Salver, construtora e incorporadora limitada, no valor de R$ 17.777.832,77. Das obras de sobre-elevação da barragem de contenção de cheias de Ituporanga, também com a empresa Salver, construtora e incorporadora limitada, no valor de R$ 20.000.000,00. E, finalmente, das obras de sobre-elevação das barragens Sul em Ituporanga e da barragem Oeste em Itaió, com o senhor Vilfredo Brilinguer, representante da empresa Projetos, Supervisão e Planejamento Limitada, ProSul, no valor de R$ 2.237.725,61. Aplausos Aplausos Ouviremos agora as palavras do governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. Quero cumprimentar a todas e a todos, quero saudar de forma carinhosa, em especial a nossa presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, o nosso prefeito Jandir Bellini. Peço autorização para, em nome dele, saudar todas as autoridades que já foram nominadas e homenageadas para objetivar, até porque todos nós, claro, queremos ouvir a presidenta. Mas são dois atos muito importantes para Santa Catarina. Quero saudar todos os reitores, Mário, dar os parabéns a vocês e agradecer o gesto do governo federal. Santa Catarina tem uma distribuição demográfica muito equilibrada. Essa é uma das nossas maiores vantagens, porque as pessoas continuam morando nas suas regiões, onde tem a sua história, a sua cultura, a sua vida. E um dos vetores fundamentais foi este modelo das universidades. Eu sou de Lages. Eu, quando tinha 18 anos, em 1973, eu fui falar com o meu pai. Nós fomos em 10 irmãos. Foi a primeira, a única vez que eu vi meu pai chorar. Eu disse para ele, olha, pai, agora eu vou estudar. Eu vou estudar em Curitiba. Eu me lembro que ele disse, um dia que eu falhei. O senhor não falhou em nada. Eu preciso fazer isso. Não tinha em Lages. E ele disse, como é que você vai viver, rapaz? Eu tenho um contrato de um time de futebol que me quer me levar lá. Diz ele, olha, se for para estudar, tu vai para jogar futebol de jeito nenhum. Acabou ali a carreira de um jogador de futebol. Mas a única alternativa que a gente tinha naquela época era Porto Alegre, Curitiba. O acesso a Florianópolis, por incrível que pareça, era o mais difícil. Então, meus amigos todos, nós íamos para esses lugares estudar. E isso migrava, porque você vinha para as capitais estudar e ficava morando ali, tu não voltava mais. Então, isso comprometeu muito o êxito, tirou a capacidade intelectual, enfraqueceu as comunidades. Santa Catarina, de uma forma competente, o Rio Grande do Sul e outros estados, claro, mas eu posso falar do que eu conheço, encontrou há 50 anos este modelo das faculdades locais, que se transformaram em universidades, com competência, com dedicação, com grande espírito social e comunitário. Elas se consolidaram, agregaram, hoje são todos os cursos dos mais variados, com grande tecnologia, com exigência de investimentos, com uma visão comunitária do desenvolvimento social. Valorizar esse sistema, dar a eles condições de crescer, de se fortalecer, de contribuir com o crescimento da sociedade é uma bênção para o nosso Estado. Por isso, hoje, presidente, esta decisão, este ato, ele é um ato justo, forte, correto, na direção certa, para fortalecer os mais fortes valores da nossa comunidade, a nossa cultura, o nosso convívio, os nossos valores e o desenvolvimento próprio da nossa região. Por isso, parabéns, senhores reitores, pela conquista, que não veio de graça, é resultado deste trabalho, desta história, destas conquistas. E parabéns ao governo, aos parlamentares todos, que ajudaram, colaboraram e construíram este momento, que tem realmente uma repercussão extraordinária na vida da nossa sociedade. Esse ato, ele vai repercutir no tempo, ele vai consolidar, ele vai ter grande reflexo na vida de todos nós. E hoje, aqui, a gente vê um outro ato extraordinário, o de combate às enchentes com ações concretas. O vídeo mostrou muito bem. Eu, na véspera do Natal, em 2011, não sei se a presidenta lembra, ela ligou para desejar um bom Natal, um bom Ano Novo. E eu agradeci, fiquei honrado. E nós tínhamos recém saído de uma chuva forte aqui, de uma enchente. E ela disse, ô, Colombo, vocês têm projeto? Eu disse, olha, presidente, o governador Luiz Henrique, ele conseguiu com a Jaica, uma fundação do governo japonês, de forma gratuita, e eles são os melhores técnicos do mundo. Eles vieram para cá e fizeram um estudo forte, aqui estão os nossos técnicos da Defesa Civil, que eu os cumprimento, e nós temos todo este documento aqui para ser executado. E ela disse, você pode me trazer aqui? Eu disse, posso. Quando? Eu disse, quando a senhora quiser. Eu disse, amanhã andado. Eu disse, estou indo. Peguei tudo aqui embaixo do braço e fui lá. E ela convidou a ministra Miriam Belchior para participar dos atos. E ali nasceu todas estas ações, que na fase 3 vai chegar a um bilhão e meio, esta é a fase 1. Então, toda a lógica é represar a água antes de que ela chegue nas cidades. Então, vai estar sobrelevando a barragem de Itaió e Tuporanga, vai se represar a montante estas águas. Aqui, a região de Itajaí vai estar mais protegida ainda pela comporta de Botuverá, é uma nova barragem que o projeto já está em execução. Em abril, março, começam as obras. A retificação de diversos rios e a construção de mais, além da de Botuverá, mais sete barragens de contenção. Tudo isso feito no mais alto nível científico, conforme esse estudo conquistado pelo governador Luiz Henrique, que foi ofertado. Agora, é um investimento muito grande. Nós não tínhamos nenhuma condição de fazê-lo. Com a decisão da presidenta, com a agilidade, nós conseguimos todas as licenças ambientais, a licitação dos projetos, a licitação das obras, enfim. Agora, elas começam. Hoje, me disse o Milton Hobbes, as máquinas já começam a iniciar o seu trabalho lá. Como é bom, presidenta, para um gestor público, para nós, políticos, ter esse sentimento de serviço prestado à sociedade, de ação concreta em benefício da proteção da vida das pessoas? Então, como é que Santa Catarina pode lhe agradecer? Da forma mais forte possível, com o maior sentimento de gratidão, de reconhecimento, de valorização pela sua atitude. O Papa Francisco, hoje, ele lançou uma humilhia, ele coloca que a política é a mais alta forma de caridade, porque ela trabalha com o bem comum. E hoje é uma decisão política que trabalha com o bem comum. Muitas, milhares de pessoas vão se sentir mais seguras, mais protegidas na sua vida, no seu patrimônio, no futuro das suas regiões. Por isso, hoje, este ato, este início das obras é um momento histórico para Santa Catarina. E a palavra mais forte nesse sentido de reconhecimento é dizer parabéns, presidenta, muito obrigado, conte sempre com a gente. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria, inicialmente, agradecer as generosas palavras do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Dizer que ele me comoveu bastante porque, na vida pública, em alguns momentos, a gente sente que, de fato, atingiu o objetivo último nosso, que tem de ser beneficiar a população. Obrigada pelas palavras, Colombo. Queria cumprimentar o nosso prefeito Itajaí, Jandir Bellini. Dirigi um cumprimento muito especial, um agradecimento também aos representantes das associações universitárias, o magnífico reitor da Univale, Mário César dos Santos, também presidente da Associação Catarinense das Fundações de Ensino, a CAF. Vilmar Tomé, representante da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a BRUC. O padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, representando a Associação Nacional das Entidades Católicas, a NEC. Ney José Lazari, presidente do consórcio das Universidades Gaúchas, Comung, Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente da Associação Brasileira das Escolas Evangelicas, a BIER. Queria cumprimentar também os ministros de Estado que me acompanham hoje aqui em Santa Catarina. O ministro Francisco Teixeira, interino da Integração Nacional. Os ministros catarinenses Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais, e o nosso ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. A ministra, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, e também a autora, quando deputada federal, que ela ainda é, a autora do projeto da Lei das Universidades Comunitárias. Cumprimentar ainda o Antônio Henrique Silveira, ministro dos Portos. Queria cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Juarez Ponticelli. Os senadores, também, que muito batalharam por essa questão das universidades comunitárias, Cacildo Maldani e Rei Luiz Henrique. O mesmo, eu posso dizer, dos deputados federais aqui presentes, Décio Lima, Jorginho Melo, Pedro Uczai, que foi relator do projeto de lei das universidades comunitárias. Aliás, se eu não me engano, o Luiz Henrique foi relator também pelo Senado Federal desta lei das universidades comunitárias. Queria cumprimentar também o Milton Robu, secretário estadual da Defesa Civil. Cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, Aldo Schneider, Ana Paula Lima, Jailson Lima, Volnei Morastoni. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Itajaí, vereador Oswaldo Germ. Queria cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu gostaria de falar aqui e também saudar que nós estamos aqui nesse ambiente, mas me foi informado que há outros dois ambientes na qual as pessoas estão nos escutando. Então, eu queria cumprimentar a todos aqueles. Tem telão? Tem telão? Ótimo. E então, estão nos ouvindo e vendo. Melhor ainda. Aproveito, então, e dirijo a eles uma saudação especial e quero dizer que fico muito honrada com a presença deles, não neste ambiente, mas nos dois outros. Também queria saudar a todos os estudantes e professores aqui presentes. Eu, de fato, fiquei emocionada com essa homenagem que eu recebi das universidades comunitárias. E prestei muita atenção na fala do nosso reitor da Univale, que representava todas as universidades do Brasil. nesse momento, nessa homenagem. E queria dizer que eu acho que três aspectos das universidades comunitárias, eles têm de ser seguidos no Brasil. O primeiro aspecto é essa questão que também o governador levantou, da interiorização. É algo que nós, na nossa política de educação, estamos perseguindo quando a gente abre não só campos das universidades existentes, as federais, mas abre também as próprias universidades, interiorizando o estudo no Brasil, que existia, a não ser por essa iniciativa só nos centros ou no litoral do país. mas eu quero dizer que as universidades comunitárias, além desse aspecto, que vocês têm toda razão, ele é um aspecto de liderança do modelo das universidades comunitárias, vocês têm um grande enraizamento da comunidade, eu sou testemunha disso no Rio Grande do Sul, eu vi isso ocorrer no Rio Grande do Sul, eu acredito que tem mais dois outros aspectos que a gente tem de enfatizar. Um é ser comunitária, ou seja, ser produto de uma ação de cooperação, produto de uma ação da sociedade que se organizou, que se esforçou, porque não deve ter sido fácil, e criou um projeto generoso como é das universidades comunitárias. E o terceiro aspecto é essa dedicação e essa percepção da importância para um país como o Brasil, eu acho que para qualquer país, mas eu falo, eu tenho de falar do nosso, essa importância para um país como o Brasil, para a nação brasileira de uma prioridade em relação à educação. Então, quando falam qual é a prioridade do Brasil, nós temos sempre de responder, é educação, mais educação e mais educação. Então, por essas três características, por essas três características, esse é um projeto que a gente tem de dirigir os olhos, é obrigação nossa, aí eu estou falando nossa, incluindo o executivo e o legislativo, e perceber a sensibilidade dessa questão. Hoje, vocês agradecem para mim a sanção da lei que cria o marco regulatório para as instituições comunitárias, mas, na verdade, o Brasil é que deve agradecer o trabalho executado por essas instituições. Ao ofertar vagas de ensino superior por todo esse país afora, essas instituições comunitárias ajudaram a realizar o sonho de muito brasileiro, de muito brasileiro que morava no interior do Brasil e que não ia ter condições de viver fora da sua cidade e se formar. Essa é uma questão fundamental se a gente quer democratizar a educação no sentido de assegurar o acesso mais amplo possível de mais amplos setores à questão estratégica do país. Vocês contribuíram para formar profissionais que vão contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Como disse o nosso reitor, vão formar os craques da ciência, da tecnologia, da inovação, mas também das artes, das humanidades, enfim, vão formar aqueles brasileiros que são a parte essencial do país, que junto com as pessoas formadas no ensino técnico, na área técnica, nas escolas técnicas de nível médio, serão responsáveis por dar um sentido ao nosso desenvolvimento nos próximos anos. Porque nós, para sair da pobreza, temos uma receita. Nós, para entrar na área, na idade do conhecimento e na economia do conhecimento, temos a mesma receita. Nos dois casos, é educação. Nos dois casos. Vocês vejam que há uma convergência, tanto quando a gente olha e fala como manteremos de forma estável, perene, 36 milhões de brasileiros que resgatamos da miséria, que podem agora, e a gente sabe que o fim da miséria é só um começo, é um começo do quê? É um começo do rumo da perenidade que só dá educação para o país. Ao mesmo tempo, se nós queremos dar um passo e chegar a sermos um país desenvolvido, uma economia desenvolvida e uma nação desenvolvida, dele ciência, dele tecnologia, dele inovação. E se a gente quer ser uma nação de princípios elevados, se a gente quer ser uma nação que, de fato, não seja uma nação preconceituosa em nenhum sentido, nós temos de formar brasileiros que tenham o conhecimento da nossa história, que tenham o conhecimento do que o homem e as mulheres produziram de melhor nos últimos séculos. Então, a educação é um caminho que nós não podemos deixar de lado, ele é o caminho. daí porque eu quero dizer o seguinte, eu reconheço aqui o imenso esforço de todos aqui. Acho que dos dirigentes das universidades comunitárias, dos deputados, senadores da região sul, do resto do país, também de São Paulo, dos outros estados em que tem universidades comunitárias, eu sei que elas são mais concentradas no sul do país e quero dizer para vocês que hoje nós damos mais um passo para oferecer educação de qualidade para os brasileiros e não dá para pensar que você consegue oferecer, por exemplo, educação de qualidade só com uma receita de bolo. Não, são várias receitas de bolo, ampliar as universidades federais uma parte da receita, criar o ProUni e fortalecer através do ProUni as universidades, as faculdades que não são federais nem estaduais nem municipais, que são as comunitárias, as privadas, através do Fies, que é o financiamento que nós criamos para um financiamento que garante que a pessoa possa se formar e depois com o dinheiro que ela obteve, com o trabalho que ela vai conseguir depois de formar, ela paga o crédito. Isso é para garantir que todos aqueles no Brasil que queiram estudar possam estudar. Até porque a garantia que antes era um obstáculo, nós superamos esse obstáculo. Por quê? Porque nós criamos um fundo garantidor que garante para o operador do crédito, o banco operador do crédito, se a pessoa não pagar, tem um fundo garantidor. Mas eu quero fazer aqui um reconhecimento. É, há um nível muito baixo de implência em relação ao Fies, o que mostra a consciência das pessoas. Por quê? Se eu pagar o Fies, eu estou ajudando um outro a ter o Fies. É essa visão que eu estava falando que é muito importante que o Brasil tenha e que as universidades comunitárias têm, que é de cooperação, de criar mecanismos em que a sociedade e as pessoas adquirem outros valores. Eu quero dizer, então, que eu estou muito feliz. eu sei que esse projeto, esse projeto que hoje é lei, que não é mais projeto, que hoje é lei, ele vai dar sustentabilidade para as universidades, vai assegurar direitos semelhantes aos demais entes públicos e vai levar também em conta suas características específicas. Então, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e muito honrada de ter recebido a homenagem. Muito honrada. Agora eu vou falar de um assunto que eu acho que comove a todos nós, como visivelmente comoveu aqui o prefeito de Itajaí, que é a questão dos... o problema relacionado à questão dos desastres naturais. Eu sei que aqui há um histórico doloroso, um histórico de perdas de vidas, perdas de patrimônio e de criação daquele clima de calamidade que um desastre provoca. Eu quero dizer, inclusive, que eu estive aqui por ocasião das inundações de 2008 e fiquei extremamente chocada com a imagem de uma montanha inteirinha que parecia que tinha um passado na montanha, uma faca ou um barbeador e ela tinha ficado careca. Era uma quantidade monstruosa de terra que tinha despencado lá de cima. Houve aquela penetração da água, aquilo bateu na rocha que estava embaixo dessa... da camada de terra e foi aquela... aquela calamidade. E vários momentos como esse, eu estive também lá na região da Serra no Rio de Janeiro e vi um edifício de oito andares praticamente soterrado pela lama, praticamente soterrado pela lama, inclinado e praticamente soterrado. Não caía porque estava escorado numa montanha de lama que não existia ali até então. Então, eu sei o tamanho, o tamanho desses desastres provocados por quantidades excessivas de chuva, como sei também a tragédia da seca no Nordeste. Hoje, o ministro falou já, nós vivemos lá no Nordeste talvez a pior seca dos últimos 50 anos, isso é garantido. O talvez, é que talvez ela seja a pior dos últimos 100 anos em algumas regiões. Então, o Brasil tem esses conflitos extremos. Eu estou muito feliz com essa ampliação das barragens Oeste-Sul. De fato, eu liguei para o governador Colombo e data daí eu acho uma grande parceria com ele. Eu não conheci o governador Colombo e ele prontamente atendeu, veio com todos os projetos que a Jaica tinha feito e acho que nós amadurecemos uma linha e creio que chegamos ao caminho de solução estruturante da questão da enchente aqui e dessa verdadeira queda de montanhas que também ocorre em alguns momentos. Enchente e montanhas que desmoronam. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, para esse início, para essa partida de todas as obras estruturantes para resolver o problema aqui das cheias, que são as barragens oeste e sul que são conhecidas como Taió e Ituporanga. e essas outras barragens, que além dessas duas tem mais oito, essas dez barragens, elas compõem, então, uma estratégia de combate, aliás, uma linha de combate estratégico para a questão das cheias. Nós vamos, neste caso aqui, investir 60 milhões de reais, aumentar em dois metros a barragem e ampliar em 18% a capacidade dos reservatórios. E pelo que o governador sempre me expôs, a estratégia é aumentar o reservatório para tudo, aumentar o reservatório a hora que vier a chuva, ter capacidade de armazenar aquilo que vier a mais e, obviamente, controlar depois como é que solta a água. e aumentar essa capacidade de reservação começa pelo aumento desses dois metros e depois com a criação das oito barragens. Mas também eu acho muito importante o que nós fizemos juntos, porque foi juntos que nós fizemos isso, esse verdadeiro sistema de prevenção, porque tem de ter um sistema de prevenção emergencial e de urgência, que avise para o município quando é que pode ocorrer aquela precipitação que você não segura. Então, foi criado um sistema que junta o seguinte, primeira perna do sistema é o conhecimento de quanto é que vai chover, que é uma coisa difícil de você prever, mas que nós, por várias razões e pelo fato de participar o Ministério da Ciência e Tecnologia e todo o pessoal dessa área, nós conseguimos o quê? Em torno de dez dias nós temos uma previsão, ela não é perfeita, mas ela indica o seguinte, sinal vermelho, a chuva vai ser feia, depois tem o risco alto, o moderado e não tem risco. Hoje, por exemplo, se você entrar no site do Semadem, você vai ver o que é que é risco, quais são os municípios que estão com níveis de chuva elevados, geralmente, nesse momento, estão no sudeste e no sul da Bahia, no sul do nordeste. Isso permite, é isso que permite, é esse trabalho conjunto do governo federal com o governo do Estado, da defesa civil federal com a defesa civil estadual, que é o trabalho de prevenir para não ter depois de chorar, nós temos de impedir que haja morte, é isso que nós temos de fazer, esse trabalho é isso. Na primeira, a primeira questão, em qualquer combate a desastre, se impede morte primeiro e conversa depois, é essa a ideia básica desse esquema e que tem, a gente tem conseguido reduzir muito e queremos que chegassem sempre a zero essa questão terrível que é a morte de qualquer pessoa. Eu vi cenas trágicas, trágicas, nessa questão dos desastres naturais. O segundo aspecto é o aspecto que você também tem de criar mecanismos próprios, os pluviômetros e todas as formas de medição além dessa previsão e montar aquele sistema de retirada das pessoas que os governos estaduais são responsáveis e eu quero dizer aqui que o governo do Estado de Santa Catarina tem sido fabuloso nessa questão e nós formamos também uma série de entidades para prevenir, por exemplo, por que que vai a CPRM, que é a Companhia de Recursos Minerais do país? Ela vai porque ela vai dizer se aquilo ali vai desmoronar ou não, se a pessoa pode voltar a morar ali ou não pode voltar a morar ali porque pode desmoronar. Então, vai lá porque são geólogos. depois nós formamos também um grupo com o sistema SUS. Por quê? Porque nessas horas há um grande risco de doenças, então tem de ter prontidão nisso. Nós não vamos conseguir impedir que a chuva caia. O que que nós podemos conseguir? Uma convivência com a chuva de tal modo que nós, primeiro, vamos proteger as pessoas, segundo, vamos criar todos os mecanismos para diminuir ao máximo os seus efeitos. Então, quero dizer para vocês, eu fico muito feliz de estar aqui por esses dois assuntos. E, finalmente, eu queria falar uma coisa que o reitor se referiu. O reitor se referiu à lei que destina à educação, 75% dos royalties do petróleo, seja esses royalties do pós-sal ou do pré-sal, e também 50% do fundo social do pré-sal. O fundo social do pré-sal, como vocês sabem, é bem maior, será bem maior com o passar do tempo do que os royalties, porque o pré-sal, ele está no Brasil submetido a um regime chamado regime de partilha, onde o petróleo que sai do chão é dividido assim, 75% para os governos, 25% para as empresas. Por que isso? Porque é motivo muito simples, porque a gente sabe no pré-sal onde está o petróleo, que é no pré-sal, a gente sabe na região que ele está. Quanto tem? É muito. Qual é a qualidade? É uma boa qualidade. É uma coisa que se chama, assim, na medida do petróleo, é 27 graus API. O que é isso? Um petróleo ruim, ou seja, um petróleo complicado, pesado, como o nosso na zona que não é do pré-sal, tem, assim, uns 14 graus API, 15, 16, 17 graus API. Lá no pré-sal é 27. Então, além de ser muito de boa qualidade, a gente sabe perfeitamente que tem uma quantidade, não só uma quantidade expressiva e é bom, mas que é, tem tecnologia para tirar dali. Nós podemos tirar dali. por isso, quando você tem todas essas questões juntas, seu risco é menor. Quando o seu risco é menor, você pode cobrar mais. É essa, a equação é simplíssima. Na concessão, no pó-sal, você não sabe onde está, você não sabe, o petróleo é pesado, você não sabe se você vai achar ou não e você também não sabe se ele é completamente comercializável, porque você também não tem pesquisa ali. Então, é justo que quem ache fique com a parte do leão. Nesse caso do pré-sal, quem fica com a parte do leão é quem é o dono do leão. No caso, em questão, a união fica com a parte do leão. Por isso, até aí está ótimo, nós resolvemos o problema do petróleo, mas o petróleo é uma riqueza finita. Esse é o problema dele, ele acaba. E você tem de ter uma proposta intergeracional, você vai gastar hoje para algo amanhã. Eu acho que a melhor decisão tomada em conjunto executivo e legislativo foi destinar isso, essa riqueza, para que o país gaste em educação. Porque, primeiro, nós vamos ter certeza. Segundo, que só tem um jeito de fazer educação de boa qualidade, é pagar professor bem. Se não pagar professor bem, e eu não estou fazendo demagogia com vocês, não, é uma proposta realista. ninguém no Brasil vai dar o melhor de si, vai ser assim, já no passado foi ser professora, tinha status. Vocês lembram, eu lembro disso, professor tinha status, gerente do Banco do Brasil, era algo que as moças cobiçavam, né, então, o status tem a ver com a valorização que a sociedade faz daquela profissão, status é isso. Eu acho que no Brasil nós temos de entender uma coisa, a gente quer educação de qualidade perfeitamente, não é prédio só, não é só laboratório, não é só ter acesso a tablets e a todos os equipamentos, terá de ter uma valorização do professor. Ora, para isso, se a gente não quer ser populista, nós temos de saber que precisa de dinheiro, posto que os orçamentos dos estados, dos municípios e da União sem esses recursos do petróleo não dão conta, trata-se de destinar, por isso é que tem, tem de haver um planejamento, vai ter de ter um processo no qual nós vamos garantir que aquele dinheiro vá para a educação. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, porque para vocês pensarem, eu não sou, não estou aqui falando só de educação superior, não, eu estou falando de creche, e creche não é só para mulher, creche é para criança, né, nós queremos que os brasileirinhos e as brasileirinhas tenham oportunidades iguais, então, há que fazer creche de boa qualidade para compensar a desigualdade, nós sabemos que cada um é diferente do outro, mas sabemos também que oportunidades iguais permite que um país mude. Bom, a segunda coisa, nós temos de alfabetizar nossas crianças em idade certa, tem, é importante se dizer isso, tem estados nesse país que 35% das crianças com 10 anos não sabem, não sabem as operações aritméticas simples, não interpretam o texto, não dominam o português, portanto, não tiveram alfabetização na idade certa, isso é falha nossa, não das 35% das crianças, é falha nossa, então, vai ter de tratar disso, nós temos um programa, fizemos uma parceria e estamos tentando valorizar a professora alfabetizadora, tornar a professora alfabetizadora uma pessoa especial, agora, para isso, precisa pagar salário decente, eu não estou dizendo que os estados e municípios vão pagar, estou dizendo que terá de sair de uma parte desses recursos, é isso, é simples assim. Depois, tem de ter educação em tempo integral, educação em tempo integral, nenhum país ficou desenvolvido com educação de só quatro horas, ou tem educação em tempo integral, ou não tem desenvolvimento. Depois, tem de valorizar ensino técnico, tem de valorizar ensino técnico, a pessoa tem de ficar orgulhosa de ter uma profissão de nível médico, de médio técnico, e depois tem de garantir universidade de qualidade, pós-graduação de qualidade, e manter o programa Ciências Sem Fronteiras, que faz com que as pessoas tenham acesso ao que há de melhor nas universidades do mundo. Essa é uma questão que é uma questão de Estado, não é de governo, é de Estado, é o Estado brasileiro e a sociedade, porque, para ser do Estado, a sociedade tem de encampar, porque, senão, não vai. Não tem como a gente achar que uma coisa de Estado não é da sociedade, é quando é da sociedade, vira do Estado. Então, eu queria dizer que eu estou aqui muito feliz, aqui, porque eu estou num lugar que eu acho que é decisivo para o futuro do Brasil. Parabéns para todos vocês que trabalham aqui. Obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.